Olá, boa noite, como vão? Tudo bem? Meu nome é Renata, sou a médium deste canal, o canal Nem Tudo Macumba. Vocês, por favor, desconsiderem que esteja toda bagunçada. Estou ali dentro de um processo espiritual e um pé d'água me impediu de continuar. Então eu corri aqui pra aproveitar e fazer esse vídeo. Tem karma ou não tem karma? Que negócio é esse que uns falam que tem karma, outros falam que não tem karma? O que é isso? Por que foi fazer na linha da Kimbanda? Por que o outro foi fazer na linha da Umbanda? Por que o outro foi fazer na linha do Candomblé? Por que o outro foi fazer na linha Luciferiana? O outro foi fazer no Satanismo? O outro foi fazer no Voodoo Haitiano? O outro foi fazer no ancestral lá do Lugar Frio, dos Nórdicos? Como é que é isso? Por que aqui é mais forte? Por que ali é mais forte? Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Primeira coisa. Pensa o seguinte. Arroz. Quem é brasileiro? Arroz. Existe arroz agrega, arroz de tabuleiro, arroz piamontês, arroz parbolizado, risoto, arroz temperado, arroz carreteiro. Qual é que é a base? Arroz. Certo? Fulano vai fazer um arroz francês, mas ele é brasileiro. Muda o quê? A base do que foi ensinado, a origem, é francesa. Fulano vai fazer um arroz agrega. A base é, talvez a culinária é grega. Né? Fulano vai fazer um risoto. Qual que é a base? Italiano. Por que? Eu estou elucidando, clarificando, exemplificando. Pra vocês entenderem. Quando alguém vai fazer um trabalho na linha de uma ritualística, de um processo do candomblé, ela vai usar uma receita do candomblé. Só quem é do candomblé que pode fazer? Não necessariamente. O orixá não está preso à religião, não. O orixá existe antes da criação do candomblé. Exu é Exu. Ele existe antes da criação da Umbanda. Antes da criação do candomblé. Exu é uma denominação de uma entidade que aplica o karma. Por que o trabalho é direcionado a Exu? Porque quando você precisa de um movimento, de uma ação mais rápida, imediatista, você vai direcionar o movimento, porque ele é o dono do movimento. Exu. Ele é o primeiro. Ele traz o movimento. A ordem. Ele é o primeiro. Primeiro, eu quero fazer um trabalho para Exu na Quimbanda. Na Quimbanda, o Exu não segue uma linha com uma responsabilidade divina. A quem ele tem uma subordinação divina. No candomblé, o orixá está aqui, o Exu está aqui. Na Quimbanda, não. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica os Exus da Quimbanda. Acho que essa chama-se Os Sete Reinos da Quimbanda. Eu, Renata, quero fazer um trabalho na linha da Quimbanda. Eu tenho iniciação na Quimbanda? Eu entendo sobre a Quimbanda? Eu conheço a ritualística da Quimbanda? Eu quero fazer um trabalho que é na linha de candomblé. Eu entendo de candomblé? Eu entendo a premissa do candomblé? Eu quero fazer um trabalho na Umbanda? Eu entendo da ritualística do candomblé? Porque arroz é arroz. Indiferente se é arroz grega, piamontês, arroz parbolizado, risoto, arroz mineiro. É arroz. Magia é magia. O que muda é a forma de fazer. De onde vem a receita? Da Itália, da Grécia, brasileira, do interior, da capital. É isso. De onde que vem a ritualística? Da Umbanda, do candomblé, da Quimbanda, do vudu haitiano. Então é a origem daquele ritual, daquela magia, daquela receita. Isso é uma coisa. Agora, karma. Tem ou não tem? Adquira ou não adquira? Vamos entender. Candomblé é uma religião politeísta. São vários deuses. A religião católica cristã, católica evangélica, católica ortodoxa, por exemplo, luterana. Não existem vários deuses. Existe um deus. Um único deus. Para uns, Jesus, salvador. Para outros, deus. Em determinadas religiões, Jesus salva. Em outras, Jesus é quem anuncia o reino. Pronto. Monoteísta. Mono. Uma. Um único deus. Um. Politeísta. Vários deuses. Um monte. Os orixás. No Candomblé. Nas religiões de matriz africana. São vários deuses. Todos têm um poder. Cada um com seu campo de força. Então, primeiro, vocês têm que separar uma coisa da outra. Separou uma coisa da outra. Agora, vamos falar sobre religiões de matriz africana. Adquire carmo ou não. Na religião católica, se você fez, você paga. Cardecismo. Doutrina cardecista. Plantio, semeadura. Plantou, vai colher. Na religião de matriz africana. Você não planta, você não colhe. Porque trabalha-se com o princípio da dualidade. Candomblé não entende esse negócio de bem e mal. Uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim. Existe Jesus e existe o demônio. Isso é uma ideologia de uma base cristã. Isso é um dogma religioso. Existe o bem e o mal e o mal para a igreja católica. Para o Candomblé, não. Tudo é o princípio da dualidade. Todos carregam o bem e o mal. A diferença é que você aplica algo e aquilo te responde da forma com que você vivenciou aquilo. Exu não é bem nem mal. Exu vai te entregar o que for do seu varecimento. Orixá tanto faz para apaziguar quanto faz para cobrar. Então ele carrega o princípio da dualidade. E não é bem e mal. É tomou, bateu, tomou. Entendeu? Se aplica dessa forma na visão de um dogma, de uma cresça de matriz africana. Então por que eles não acreditam em karma? Porque você não está fazendo nada que você tenha que pagar. Porque a paga por si só é como, por exemplo, o orixá Xangô. Se você pedir justiça para Xangô, a machadinha dele corta para os dois lados. Para quem está pedindo a justiça e é onde ele tem que aplicar a justiça. Ou seja, você está pedindo a justiça, mas se ele entender que você está devendo alguma coisa, a machadinha dele corta para você te castigando. Entendeu o que eu quero dizer com não existe bem e mal? O que você está pedindo? Aquilo ressoa com o quê? Tem afinidade com o quê? Por quê? O que é ruim para uns não é ruim para outros. Não tem um ditado que fala assim, durante a tempestade, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A tempestade é ruim? Para muitos é ruim. Para muitos é um castigo. Porque muitas vezes pode trazer um problema catastrófico, uma tragédia, inundar uma casa, uma cidade, derrubar um bairro inteiro, certo? Para outros é uma maravilha. Porque melhora a irrigação das matas, dos plantios, da agricultura, traz benefício para a plantação como um todo, para os animais, enche os rios, os mares. Mata a sede. Então não existe bem e mal. Porque a tempestade é a mesma. Favorece a um quando há aquela necessidade de ser favorecido daquela forma. Em contrapartida, outro que está no mesmo processo, do outro lado da moeda, sofre com uma consequência negativa. Existe bem e mal aí? Não. Cada um conforme a sua vivência. Exu é isso. Para muitos, ele é o mal. Ele é quem dá o couro. Mas ele não está te dando o couro. Ele está trazendo o que é do seu merecimento. E a bênção também é do seu merecimento. Porque Exu, assim como você, ele se alinha com o seu propósito, com as suas ações. Certo? Então não existe essa ideia no candomblé de bem e mal. Por isso não se existe, não se pode considerar como um castigo, como algo maléfico. Nenhuma demanda no candomblé pode ser considerada algo ruim. Por quê? Se você está demandando contra alguém, você está se defendendo de algo. Agora, sobre a aplicação do karma. O candomblé não trabalha com o princípio de reencarnação, não. O candomblé, você nasceu aqui, com aquele determinado orixá regente, você vai desencarnar e vai para o Olorun. Você não tem várias vidas. Ele não trabalha com o princípio de reencarnação. Outra coisa que não se aplica ao candomblé. Ah, você foi lá, fez o feitiço e o feitiço caiu em fulano. Ah, mas você fez o feitiço para fulano, caiu no filho dele. Ah, você fez o feitiço para ciclano, caiu no filho dele. Caiu no sobrinho, caiu na casa, caiu não sei aonde. O candomblé não trabalha com isso, não. Ele entende que se você demandou contra algo ou alguém, aquilo tem um endereço. Não tem um nome, não tem uma foto, não tem uma identidade. É para lá que você vai enviar, é lá que vai chegar. Para o destino. Por que que na demanda a gente devolve ao remetente? Porque você não quer saber de onde veio. Você está devolvendo para onde veio. E aquilo não pode ir para outro lugar. Só pode ir para onde foi enviado a você. Você está devolvendo. Essa é a concepção do candomblé. Então a amarração tem carmo ou não tem carmo? É a sua consciência que é o seu guia. Você faz parte do candomblé? Você vai entender que não faz sentido nenhum acreditar em carmo. Entende? Por que que eu falo em carmo? Porque eu tenho uma visão diferenciada do candomblé. Porque eu trabalho com uma visão diferente da premissa do candomblé. Eu já estudei inúmeras religiões. A minha base religiosa é cristã. Então, querendo ou não, eu ainda carrego crenças e dogmas religiosos. Que é intrínseco. Faz parte do consciente coletivo. Mesmo da minha família ou da nossa sociedade, que é basicamente cristã. Então, precisa de toda uma reprogramação, um cancelamento disso para se recriar uma nova visão e vivenciar isso. Não é algo tão simples. Que está encrostado, vamos falar assim, na minha vivência. E na minha opinião particular, pessoal, eu entendo e trabalho com princípios herméticos. Com leis que são indiferentes da religião. Eu trabalho com uma base da física quântica. De uma visão que se aplica pelas leis, como as sete leis herméticas. Hermitrimegisto. E uma delas é a lei de causa e efeito. Isso é superior. Está acima de qualquer credo ou religião ou dogma ou ritualística ou crença. Está acima. A lei é uma regência universal. E não só para este plano, terceira dimensão. Ela é equivalente e ela se mantém para todas as dimensões. Presente, passado, futuro. Neste plano, em outros planos, neste mundo, em outros mundos, em realidades paralelas. É uma base, é um princípio hermético. E como eu disse agora, um deles é a lei de causa e efeito. Vai fazer e vai pagar pelo que foi feito. Por quê? Porque você está aqui, vivendo nesta realidade. E para se viver em sociedade como um todo, nós precisamos de imposições de leis. Porque nós não estamos sozinhos neste plano. Existem seres físicos e seres que estão no nosso oculto. Que coexistem, coabitam este plano. Então, tem que haver uma lei que se aplica em todos os planos. Se não, vira uma bagunça. Então, existe um governo. Esse governo a gente chama de mente, mental. O universo é mental. Esse governo, esse governador, podemos citar Jesus, o mestre Jesus. Ele é regente desta dimensão, deste mundo. Até chegar na centelha divina. O que muitos dão o nome de Deus. Centelha divina. O criador de tudo que é. Que é onipotente, onipresente, onisciente. Abaixo dele, não tem nada nesse mundo que se sobreponha à vontade dele. Está acima de tudo e todos. E ele entende porque se aplica uma realidade de dar e receber. De colheita e semeadura. De plantio, de semeadura. De causa e efeito. Você faz, você paga. Então, se você faz o mal, entre aspas. Você está recebendo ali um boleto que vai chegar no seu nome. E você vai pagar esse boleto. Não tem como você fugir disso. Você vai aplicar o mal e ele vai voltar para você. E isso está acima de qualquer ritualística. Qualquer religião. Então, eu, Renata, acredito em carma? Claro. Porque eu também acredito em processos espirituais evolutivos. Porque, do contrário, nós não estaríamos nesse plano. E aí já é um outro assunto. Eu espero que eu tenha sido clara. Para mim, existe carma? Claro que existe. Por que que na religião de matriz africana, eles não trabalham com carma? Porque a premissa da ideologia deles. Da prática deles. Do candomblé. Da Kimbanda. Da Umbanda. A Umbanda ainda não. Porque a Umbanda, eu até peço desculpas e retiro o que eu disse. A Umbanda trabalha com o princípio cristão. Então, a Umbanda acredita sim. Você vai fazer e vai pagar por aquilo. O vídeo foi longo. Eu peço desculpas. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu venho para responder. Então, amarração tem carma ou não tem carma? Tem. Porque você entrou dentro pelo livre-arbítrio do outro. Beijo. Deus abençoe a cada um. Tchau.